Muita discussão em uma audiência pública realizada hoje em Oswaldo Cruz para tratar da concessão de rodovias no Oeste Paulista. De acordo com o projeto do Governo do Estado, a região de Presidente Prudente deve ganhar seis novos pedágios. Na região Oeste Paulista serão 272 quilômetros de duplicação. Entram no pacote as rodovias Comandante João Ribeiro de Barros, na Nova Alta Paulista, a Assis-Chateaubriand, entre Parapuã e Martinópolis, e a Homero Severo Lins, no trecho que vai até Assis. A contrapartida é que serão feitas concessões e, consequentemente, a instalação de pedágios. A discussão sobre isso vem ganhando cada vez mais força e forma com as audiências públicas realizadas em vários municípios. A quarta foi hoje em Oswaldo Cruz. Representantes da Artesp apresentaram o novo lote de concessão de rodovias. participaram também lideranças políticas, representantes da sociedade civil e de empresas e cooperativas. Antes do momento reservado às perguntas, houve bate-boca. Você abaixou o nível. Não dá para debater com vocês, não. Ah, você subiu o nível. Quando os ânimos se acalmaram, as perguntas e respostas feitas por escrito foram lidas por um interlocutor. A maioria dos questionamentos foi com relação aos investimentos em acessos, vias marginais e vicinais nos municípios que estão no lote de concessões. A Artesp respondeu também na audiência sobre os valores que deverão ser cobrados nas praças de pedágio e disse o seguinte. Para cada 100 quilômetros rodados de pista dupla, a tarifa deve ser aí de pouco mais de R$ 14. Já para a pista simples, nos mesmos 100 quilômetros rodados, o valor será de aproximadamente R$ 10. Quem utiliza com frequência as rodovias não gostou. A rodovia, eles não vão duplicar, não vai melhorar, com certeza, como em todos os lugares. Eu acho um absurdo, porque daqui a uns dias a gente vai ter que pagar para trabalhar. Porque eu mesmo moro em Marília, mas minha região é essa. Já tenho que pagar pedágio para ir para os carboressânicas do ladinho da minha casa. Agora, vou ter que pagar pedágio para vir para cá. Se eu tiver que ir para Bauru, ou seja, eu estou ilhada. A ANAP, a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, também criticou a cobrança de tarifas na região, pressionada, inclusive, pelas empresas que usam o trecho para escoamento de produção. Por não estarmos em uma região que está a 700 quilômetros da capital e a 800 quilômetros do Porto de Santos, vai inviabilizar investimentos de empresas aqui, que vai onerar os custos de transportes e das empresas que estão aqui já funcionando hoje. É uma preocupação nós, eu como empresário também, me preocupo porque vou perder o meu poder de competir com empresas que estão mais próximas dos grandes centros. Pesa no bolso, né? Olha, o assunto continua a ser discutido amanhã, desta vez em rancharia. Os interessados podem participar da audiência pública a partir das 10 horas no auditório da Secretaria de Cultura e Turismo.